Flavinho Fernandes, que isso aqui foi mais cedo, deixa eu voltar com o Flavinho lá na comunidade, lá no São José, me dá aqui, ó, lá no bairro São José, me dá aqui. Flavinho lá no São José, com mais informações lá do São José, me bota aí lá ao vivo aqui com a gente. Estamos de volta aqui direto do bairro São José, eu tô dentro da casa de Dona Maria. Olha como tá o sofá. Ela teve que suspender em cima de um, dois, três, quatro tijolos. E eu estou aqui pra você ter noção, olha aqui onde nós estamos. A bota praticamente coberta aqui, ó, toda pela água. E assim, eles amanheceram o dia, a cama tá ali suspensa, aqui os móveis, todos estão suspensos, porque tem muita água. E a gente vai entrando aqui pra mostrar essa situação dos moradores do bairro São José. Dona Maria, chega cá pra conversar com a gente, tô sentindo um cheiro bom aqui de peixe assado. Mas a situação poderia estar melhor, não é isso, Dona Maria? Chega pra cá pra conversar com a gente. E a senhora acordou desse jeito? Foi. Acordei já cheio d'água. E toda vez que chove é isso aqui? É, todo ano é assim. A gente precisa de uma moradia pra morar. Pois é. É, porque todo ano é isso. O ano passado rodou essa mesa, a água deu aqui, ó. Aqui é marca. Ainda tem marca da água aqui, Valfredo, mostra aqui. A marca da água, da chuva do ano passado. Aqui, ó, daquela chuvada, ó, aqui, ó. A chuva ficou aqui nos peitos da gente. E esse ano a senhora já se preparou, já colocou tudo aqui em suspense, porque sabia que vinha água dentro. É, porque sabia que ia encher. Quando eu me acordei, eu pulei dentro da água. A ave Maria saiu da cama dentro da água. Foi. Dentro da água. Ó, Erli, deixa eu mostrar um negócio aqui a tua, ó. Tá cheirando. Viste o peixinho de Dona Maria? Uma hora dessa. Eita, Dona Maria. É o que acalenta a gente, né, Dona Maria? É, é verdade. Ó, aí aqui atrás, o quintal, ela aumentou aqui o piso, ó. Mas a casa, infelizmente, ficou tomada pela água. É isso, Beethoven. Fique quietinho. Tem água ali também? Vamos aqui, Dona Luzia. Vem cá, vem cá, Valfredo. Mostra aqui. Essa aqui é a casa de Dona... Seu nome? Geiza. Dona Geiza. A casa é Dona Geiza também. Dona Geiza não tá nem em casa mais, porque não tem condição de entrar. Aqui tá mais fundo, não tá? Tá mais fundo. Se eu entrar, a canela desce todinha aqui, ó. Desce. Fiquei fundo aí. Ó, tá acima do joelho, segundo eu soube aqui. Pega um cabo de uma vassoura pra eu medir aqui. Olha a situação. Difícil, viu? Ó, mostra aqui, Valfredo. Se eu entrar, vai ficar no meu joelho. Tá fundo aqui. Essa é a realidade dos moradores do bairro São José. É, de Dona Geiza, de Dona Maria que tá ali. Bem rapidinho aqui. Mostra aqui, olha. Olha aqui. Vai, Valfredo. Olha isso aqui, ó. Ó. Tá mais fundo ainda, viu? Aqui, ó. Quase no joelho. Difícil, né, Dona Geiza? É, todo ano é isso. É a mesma coisa. Todo ano. Quando as barras se preparam, você já imagina o que vai acontecer. É verdade. Tiraram pessoas aí, ganharam várias pessoas, ganhou casa. Eles estão inscritos. Eu sofro por eles, porque todos os dois diabéticos. Meu pai é deficiente. E todo ano eles passando por isso. Eles não querem ir pras casas da gente, que é longe, que é no Valentina. Querem ficar nas casinhas deles. Aí querem ficar na casa deles. Aí a gente tem que ficar junto com eles, porque se acontecer alguma coisa, não tem quem socorrer. Pois é. Que situação. Fica, portanto, aí o dilema desses guerreiros aqui, esses moradores do bairro São José, que todo ano tem que enfrentar essa situação. E pra gente voltar, tem que enfrentar aqui de novo. Cuidado pra não queimar o peixe, viu, Dona Maria? Já não basta isso tudo aqui ainda, mas comer peixe queimado? É, comer peixe queimado aí não dá, né? Um abraço, viu? E? Um abraço pra senhora. Obrigada. Tudo de bom. Tá aí, ó. Mostra aí, Valfredo. Ó, vou voltar. Olha aqui, ó a cama. Olha a situação. Mostra aqui. Mostra aqui a situação da cama de Dona Maria. Ela tem que subir numa cadeira pra poder chegar na cama, porque a cama tá em cima de tijolos. Olha só que coisa. Ô, meu Deus, que sofrimento. Olha isso. Complicado, viu? Erli, eu volto contigo. Viu? Já enchi meus pés d'água aqui, as botas já estão cheias d'água. Mas é isso. Tá na chuva, é pra se molhar. Um abraço, viu? Tudo de bom. Até mais, Erli. Eu volto contigo. Obrigado, Flavinho. Tá na chuva, é pra se molhar. Tá na chuva, é pra informação levar e trazer pra vocês aí, tá? Você tá vendo a realidade da Dona Maria aí? Quantas Donas Maria estão me assistindo agora e estão dizendo, Erli? Não é a primeira vez. Dona Maria, tenho certeza, nessa imagem aí, não foi a primeira vez que ela agou, como ela disse aí. Já se prepara. Imagina. Você olhar pro céu. Eita, lá vem. Vai chover. Levanta os móveis, menino, que vai chover. Tá? Problemas crônicos que tem lá, porque estão aí, porque há muito tempo atrás não trataram disso, tá? A verdade é essa, tá? Mas que tem que pensar no futuro, tem que pensar na frente, tá? Tem que pensar daqui a uma década, daqui a dez anos. Como é que vai estar aqui, ó? Tem que começar a pensar hoje, tá? E pra começar a pensar hoje, os eleitos de hoje, que foram eleitos no ano passado, que estão lá, né, de posse de caneta, hoje, eles têm que pensar no amanhã. E a Dona Maria José não pode passar por isso mais não. Quantas Donas Maria José estão me assistindo aqui? Parabenizar o Flavinho Fernandes, a Jaceline, o corpo de reportagem aqui da TV Tambaú, os repórteres, cinegrafistas, auxiliares que estão na rua, colocam o pé na lama, porque tem que colocar o pé na lama. Você vê Flavinho Fernandes quando tem homicídio, quando tem tragédia, Flavinho Fernandes tá lá colocando o pé na lama pra mostrar a realidade do povo. Eu me orgulho em dizer assim, eu apresento um programa, tem o que no programa? Povo, tem que ter necessidade, tem que ter desejo do povo, tem que colocar o que o povo precisa ver e saber. Esse é o programa O Povo na TV, é o povo, tem que colocar o povo, o povo com o pé na lama, o povo passando fome, necessidade, o povo que não tem o que comer, essa é a realidade do programa. Voltou aqui, ó, apesar das chuvas, mais informação...